Atenção mulherada, homens apaixonados, atenção que o seu coração vai disparar agora. Eu vou te mostrar uma coisa que você não vai acreditar. Nem todo mundo adora, né? Não adianta, né Marina? Todo mundo. Mulheres, homens, todo mundo adora. Dá uma olhada. Aqui na Nico Atacadice você vai encontrar um sutiã como esse, olha que divino. Por 1.990 cruzeiros, é isso? E 1.990 calcinha. É mole, você não acha esse preço em lugar nenhum. Olha esse de... É renda de laigra? Renda de laigra. Gente, é divino. 1.990 a peça. Quer dizer, é um conjunto que você faz por muito pouco. Por aí você não paga, imagina, não paga nem a metade. Gente, isso aqui por aí, pelo menos 5, 6 mil cruzeiros, no mínimo você vai pagar a peça. Olha esse top de renda de laigra aqui, bárbaro. 1.990 a peça, certo? Certo, só isso. Barato demais. Esse aqui mais barato ainda, é o algodão com lésio, tudo da Monizac que eu tô te mostrando, tá? 1.200 cruzeiros cada, também 1.200 sutiã e 1.200 a calcinha. De graça. Você que ficou morrendo de inveja, porque você não pode usar esse dia em calcinha, você faz o que você faz. Você leva cueca, porque tem também, olha. Essa da Calvin Klein ou essa da Monizac, um puro algodão, 990 a cada, tá bom? Então, esse gatinho dá pra ele de presente também, que ele também vai adorar. Essas meias aqui em algodão escocês, olha que lindas as cores, 1.990 só. E essa eletrônica, quanto? 2.200. Chocante. Gostou? Agora, o mais chocante é que aqui, você leva esse cartão, aqui faz uma fichinha, avaliação, aquelas coisas, que você vai ter muito mais desconto ainda. Gostou? Então, corra, a Nico Tacadista já tá valendo agora, pode vir já amanhã das 9 às 18, promoção até sábado que vem. Alameda dos Maracatins, 1023 e 1M, o telefone é 241-9899. Se você perde essa, é porque você quer saber pagar a lingerie muito caro, não perca em Nico Tacadista.